Oi, oi, gente! Tudo bem com todos? Eu espero que sim comigo, está tudo ótimo, graças ao meu bom Deus. Hoje eu vou mostrar pra vocês essas tintas aqui para tecido, para tingir roupa que eu comprei. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço para tingir a roupa. Ela tá aqui, ó, corante tupi, essa cor aqui é a preta, 36. Ela serve pra tingir algodão, rayon, viscose, rame, linho, sisal e mesclas. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra pintar a roupa. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou pintar. É essa bermuda aqui, tá? Ela tá com a corzinha bem apagadinha, não sei se dá pra vocês verem aí, manchada já do sol. E essa daqui também é uma leg em preta que eu gosto muito, tá? E ela já tá bem, 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 bem... a cor já tá bem apagadinha também. Ela tá ficando cinza. Então eu vou passar elas, ó, e elas vão ficar novinhas de novo. Então vamos lá, passo a passo? Primeiro passo, pessoal, é uma panela com água. Eu tenho aqui um caldeirão bem singelozinho, tá? Dá no fogo. E aqui tem mais ou menos 3 litros de água pra quantidade de roupa que eu vou usar. E eu vou usar 3 fracinhos de tinta, tá? Que eu quero que a cor fique bem forte. Então quanto mais forte que você quer que a cor fique, então mais tinta você coloca e menos água. Então vamos lá, eu vou misturar a tinta na água. Vou mexer bem até dissolver o pó. Então vamos lá, eu vou misturar a tinta na água. Tinta na água. Tinta na água. Se inscreva no canal. Então é isso, pessoal. Vocês vão deixar aqui agora até ferver. Tem que ferver bem, que é pra o tecido absorver bem a tinta, tá? Então eu vou pintar aqui tudo de preto. Então eu vou pintar aqui. Tchau, tchau.